Olá, gente! Estou aqui com o Thiago Hoffman, o secretário de governo. Estamos aqui visitando a obra da Tauma Rodrigues, um convênio que eu fiz, que o governo do estado fez com a Prefeitura da Serra. Olha só, porque está tão bonita essa urbanização da Tauma aqui. A Tauma é a avenida que passa aqui no civite, que liga lá em Jacaraípe, tá certo? Aqui de Laranjeira, Jacaraípe, com a obra bonita, mais de 5 milhões de reais investido, qualificando o espaço público e dando aqui oportunidade de esporte, de lazer para a comunidade dessa região. Estamos fazendo também aqui uma visita a esta ciclovia que liga o bairro Laranjeiras até Barcelona. Uma obra que nós estamos fazendo e fizemos, na verdade, repassando recursos à Prefeitura de Serra. A Prefeitura fez essa obra com recursos do governo do estado e da segurança ao ciclista, e beleza ainda mais dessa região. É segurança para quem transita aqui, qualidade de vida. Quem quiser praticar esporte também, é uma faixa aqui que pode ser usada. Então, parabéns à comunidade da Serra por receber mais esse investimento. Um abraço! Obrigado! 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 Obrigado!